Eita, Tomino, bota o mara do chão, me caro a marcação, vai pra cima do segundo, Donata, apertou ele, defou, cruzou pra boca do gol, Rony de bicicleta, golaço! Espetacular! De novo, o raio cai duas vezes pro Rony! Levantamento na área, ele armou de novo, uma bicicleta espetacular! Ele provoca outro momento mágico! E é no Maracanã! E é gol de Maracanã! No Maracanã! Gol de Maracanã! No Maracanã! Rony, Rony, predestinado, iluminado!